Música Quem frequenta a universidade conhece os principais pontos de acesso. A BR-287, mais conhecida como Faixa Nova, e a RS-509, mais conhecida como Faixa Velha. Algumas pessoas ainda costumam usar a Estrada dos País como alternativa. Contudo, a via não está completamente asfaltada. E foi por esse motivo que autoridades estaduais e municipais se reuniram com o reitor da UFSM para discutir o projeto de asfaltamento do trecho restante. O projeto que visa terminar os últimos dois quilômetros de asfaltamento daqui da Estrada dos País já está encaminhado pelo município de Santa Maria e deve ser feito com a utilização do asfalto fresado. Esse tipo de pavimentação funciona assim. Quando é feito o asfalto para uma via, as sobras de resíduos são peneiradas e reaproveitadas. É praticamente um asfalto reciclado chamado fresado. Já se estabeleceu de que pode ser usado algum tipo de material quando o Estado começar a fazer a recuperação das rodovias do entorno, que são de competência do Estado, esses materiais ditos fresados, que vão ser, poderão ser utilizados, aí depende de uma análise da universidade, do laboratório, de ver que tipo de material poderá ser utilizado, por exemplo, para fazer um tipo de revestimento, um tipo de base para esse trecho de acesso. O término da pavimentação da estrada poderá beneficiar não só estudantes e servidores da UFSM, mas também o distrito de País. Alivia o fluxo na RS-509, alivia o fluxo na 287 e facilita a entrada e saída de veículos de transporte coletivo e dos próprios usuários que têm seus veículos próprios. Não temos dúvida que isso vai ser um grande avanço em termos de mobilidade na região, do entorno do campus da Universidade Federal de Santa Maria. Mesmo que o projeto esteja pronto, ainda há outras questões para serem discutidas e o clima atual é de cautela. É muito cedo ainda para definir prazos, quando isso efetivamente vai acontecer, mas estamos todos empenhados para que isso aconteça no prazo mais breve possível. Então estamos em convênio, em contato com a Prefeitura, para vermos o projeto e a partir daí orçarmos e tentar buscar recursos que viabilizem a efetivação da obra. As próximas conversas das autoridades serão voltadas ao material e à mão de obra, dentre outros tópicos.